...Future Love e vai levar a Prova Especial Troianos, vários cobros de vantagem, Awar Winner em segundo, cruza uma faixa final. Primeiro para Future Love e segundo para Awar Winner, depois considerado Big Silk. Galactic Hero chegando agora a Little Jet. Resultado do quinto páreo, Prova Especial Troianos. Anunciamos a vitória para três, Future Love, M. Mazine e Fernando Sunaid.